Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma atualização para vocês aí. Fazem 31 dias que a minha Madiba chegou e ela chegou com um brinde que eu estou desconfiada, que é um colar de princesa. Então eu quero que vocês me digam aí se é mesmo ou não. Vou mostrar para vocês tudo, né, porque eu estou achando que é um colar de princesa. Mas primeiro eu quero mostrar para vocês aí como a Madiba chegou. Então ela chegou linda, maravilhosa. Eu não esperava que ela ia chegar tão bonita e tão grande como ela chegou. Eu adoro essa suculenta. A Madiba foi uma suculenta que eu não cortei, tá? Eu plantei ela como ela veio e tirei só algumas folhas. Tudo eu já mostrei para vocês, né, rapidinho, como ela chegou e tudo mais. No final eu vou colocar uma do lado da outra a imagem aí do dia que ela chegou e como ela está agora, de todas as plantas. Então eu vou mostrar para vocês aqui como está a Madiba. Olha, gente, como ela está. Ela está muito bonita. Coloquei três folhinhas aqui para ver se dá bebezinhos. Eu vou retirar aqui para dar uma olhada. Essa daqui está bem firme, eu acho que ela já está até com raízes. Sim, gente, já tem bebezinho lá. Pera aí. Olha lá, gente, o bebezinho. Deixa eu ver a outra aqui. Provavelmente todas estão, né, gente? Até elas conseguirem sair desse carvão. Ah, gente, esse aqui está bem maior. Olha lá, gente, o bebe. Que legal, né? Já tem duas mudinhas, então. E essa aqui, vamos ver. Será que eu dei sorte com todas? Essa daqui não tem bebezinho, ó, gente. Ela tem, tipo, um pozinho branco ali embaixo. Será que isso daqui é mofo, alguma coisa assim? Eu vou deixá-la aqui no mesmo lugar. Vocês escrevam aí para mim se isso daqui é algum tipo de mofo, algum tipo de problema, porque aí eu vou tratar, tá, gente? Agora eu vou mostrar o meu brinde, que é colar de princesa, que eu acho que é, né, gente? Olha como ele está. No final também eu vou colocar aí junto com o dia que ele chegou, tá? A foto, né? Para vocês verem. Então, tem algumas folhinhas aqui. Aqui já tem um bebê, ó. Aqui está saindo raizinhas. E eu acho que ele é um colar de princesa, porque aqui, gente, ó, aqui, ó, está saindo aquele, tipo uma rosetinha. Que tem no colar de princesa. Vocês me dizem aí, quem conhece, né? Porque eu sei que o colar de princesa, ele é um pouco mais espaçado aqui as folhas. Mas eu não sei se quando ele é novinho, ele também é espaçado. Ou ele vai se espaçando com o tempo, quando vai nascendo as folhinhas. Quem souber e tiver aí um colar de princesa, para me dizer se é ou não. Aí eu já vou colocar a plaquinha com o nome nele. Tá bom, gente? Então, ele ficou assim. Eu acho que estão muito bem. Então, essa daqui foi a atualização da comprinha que eu fiz aqui, tá? Que é a velha Madiba. Que veio com esse brinde, que eu acho que é um colar de princesa. Então, é isso aí, gente. Agora eu vou deixar aí as fotos para vocês verem, né? Antes e agora. E depois, mais para frente, eu venho fazer a atualização novamente. Então, se eu não falei no começo, elas estão com 31 dias hoje. E é isso aí, então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho